O cenário da tragédia no Recife e região metropolitana. Chuvas extremas, mais de 1.800 áreas de risco com aproximadamente 1 milhão de moradores. O saldo da tragédia, 129 mortes e milhares de pessoas desabrigadas. Não esqueceremos maio e junho de 2022. Para além disso, sabemos que o Recife é a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas e ao avanço do nível do mar. As providências urgem, portanto. Na Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com o Roberto Montezuma, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e com o Marco e Silva, professor do curso de Oceanografia também da UFPE. O tema do nosso programa é crise urbana e vulnerabilidade climática. Professor Marcos, professor Roberto, muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou levar minha primeira pergunta para o professor Marcos. Professor, eu falei aqui na abertura do programa em chuvas extremas, e a gente escuta muito essa expressão. Chuvas extremas, eventos extremos. Quando a gente fala em chuvas extremas, que foram as chuvas que castigaram o Recife e a região metropolitana, estamos falando exatamente do quê? Essas chuvas, elas ocorrem devido a um sistema que é corriqueiro, é conhecido aqui na nossa região, que se chama distúrbio ondulatório de leste. Em alguns anos específicos, eles são mais intensos, eles ocorrem de maneira mais intensa, devido a um fenômeno conhecido como laninha. É uma resposta do Oceano Atlântico ao evento EUNINHO. De anos em anos, digamos, em um ciclo de 13 anos, esses eventos são mais intensos. Mas o que a gente tem percebido é que, devido às mudanças climáticas, cada vez que ocorre esse evento, que nós chamamos de canônico, esse laninha canônico, ele ocorre, tem ocorrido de maneira mais intensa. Agora, em 2022, esse sistema foi fortalecido por um aquecimento acima da média histórica do Oceano Atlântico, próximo à nossa região. Essa evaporação elevada fortaleceu o sistema ondulatório e que promoveu esse crescimento do sistema ondulatório de leste e que precipitou dentro da nossa zona da mata, principalmente aqui no estado de Pernambuco. Professor Roberto, agora que a gente já sabe o que aconteceu do ponto de vista do fenômeno climático com Recife, região metropolitana, Pernambuco, por extensão, vamos a um fato bastante significativo. Eu falei em 129 mortes por conta das chuvas, mas as chuvas provocando aí deslizamentos de barreiras na região metropolitana do Recife. A maioria dessas mortes está nessas regiões onde houve deslizamento de barreiras. E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte, pegando o Recife e região metropolitana como exemplo, mas por extensão, todo o país. O que acontece? O que aconteceu até aqui foi um processo de urbanização excludente? É por isso que essas regiões são mais castigadas pela chuva? Celular, é isso mesmo. Veja, a gente passou, como todos nós sabemos, para uma democratização, digamos assim, nos últimos 30 anos, e uma série de instrumentos foram utilizados, surgiram, entre eles, o Estatuto da Cidade e, posteriormente, o Estatuto da Metrópole. É aquela cidade que não cabe no município. E o Recife é uma dessas cidades, ou seja, um conjunto de cidades. E nesse processo, digamos assim, de metropolização, as coisas ainda se agravam mais, porque todos os problemas são interdependentes. E as ocupações de morro acontecem exatamente com a ocupação de habitações não previstas num plano urbano. Então, como essas pessoas não foram incluídas, estão em bolsões de pobreza urbana, elas vão exatamente para essas áreas mais de risco, que geralmente é do poder público, as áreas de preservação ambiental, e entre essas áreas estão os morros. Eu poderia dizer uma coisinha. Recife, eu gosto sempre de criar essa imagem. Recife está dentro de um grande anfiteatro natural, onde os morros e semicírculos desenham essa cidade nas águas. O chão, a planície, é, digamos assim, um encontro de três grandes bacias. E elas estão em permanente movimento, como disse o professor Marcos. A chuva atua nesses morros que levam a água para esses lugares. Na hora que você retira desse cordão original, esses morros da Mata Atlântica, você tira essa mata, ela é um prato precioso para o desmoronamento, porque a Mata estrutura esses morros. Retirou, vem a habitação, vem a chuva, isso tende a deslizar. Bom, professor Marcos, quem não nasceu ontem vai lembrar das... Quem não nasceu ontem ou quem se deu ao trabalho de alguma pesquisa, vai lembrar de outras tragédias vividas pelo Recife. Eu vou me reportar a duas grandes tragédias, que foi a de 1975 e a de 1966. Eu queria fazer uma comparação, vou pedir para o senhor comparar a tragédia agora de maio e junho deste ano com 1966, que é uma tragédia que supera em número de mortes o que nos aconteceu agora. A gente está aí na casa das 129 mortes e 1966, se não me falha a memória, eu acho que foram 175 mortes provocadas pelo transbordamento dos rios, as cheias, enfim. Do ponto de vista do fenômeno natural, da catástrofe natural, tem paridade, tem semelhança 22 e 1966 ou não? Tem semelhança, Estela, no ponto de vista de ocorrência de um ano de muita chuva. De um ano de muita chuva. A diferença é que, depois da cheia de 1975, foi construída uma série de barragens que nos foi prometido de que uma cheia nessa intensidade não aconteceria novamente dentro da cidade do Recife. Então, há uma semelhança no sistema de chuvas e no volume de chuvas. E em 2022, inclusive, o conjunto e no volume de chuvas precipitado, ele excede ou está em paridade com os 66 e 75. Vai depender de você computar o acumulado em 24 horas ou de você computar o acumulado durante todo o período chuvoso dentro daquela semana. Mas uma diferença que eu vejo entre os cenários de 66 e 75 com o cenário atual é que não só choveu nas cabeceiras ou a montante desses reservatórios que foram construídos para conter essa onda de cheia, como choveu muito forte próximo ao litoral, dentro da própria cidade do Recife e não na cabeceira dessas bacias, como choveu. choveu muito em Recife, mas naquela época choveu muito dentro da zona da mata, uma área mais interior. E esse fenômeno de agora, ele choveu tanto dentro da região metropolitana do Recife quanto nas cabeceiras. Nós vemos tragédias em algumas cidades dentro da zona da mata, já fora da região metropolitana. E esse cenário de chuva ocorrido agora em 2022, ele difere por conta de um cenário de um alto índice de precipitação devido ao aquecimento do oceano. Esse sistema de hoje, ele está diferente daquele recorrente dos laninhas, recorrentes do que podemos dizer assim, por conta desse fortalecimento devido à evaporação do oceano, que deu força a esse sistema. muito próximo e depois das barragens, já dentro da região litorânea. Professor Roberto, eu tenho dois minutos e trinta para terminar esse bloco e vou deixar a última pergunta do bloco então com o senhor. Veja, a Agência Pernambucana de Águas e Clima prevê ainda chuvas intensas em junho e essas chuvas podendo chegar até agosto. gato escaldado tem medo de água fria. A gente viu o que aconteceu no Recife agora nos últimos dias. O que pode ser feito emergencialmente considerando aí esse perigo de chuvas intensas junho até agosto? O que pode ser feito principalmente para essas populações das zonas de perigo as zonas de risco as pessoas que moram em morros e em costas? Estela, veja, eu fico muito preocupado não é? A gente tem pouca cultura dessas emergências de tratar com essas emergências mas essas emergências elas precisam ser tratadas com planejamento não a emergência em si ela tem que ser tratada o planejamento da cidade a cidade precisa ser voltar a ser planejada ou ela tem que ter ações de curto médio e longo prazo a cidade é um grande hábita os morros fazem parte desse hábita se a gente não planejar como vai acontecer isso essa habitação popular a gente precisa ter um projeto de habitação amplo que contemple a habitação da classe média que contemple a habitação dos desprotegidos como você colocou dos vulneráveis precisa ter sim só assim a gente tem uma saída habitar dentro de um plano onde essas áreas de risco elas sejam observadas controladas o morro é uma das faces mas a gente tem uma outra face também muito grave que são as bordas do rio que recebeu essas águas não é só o morro o morro é de fato um problema muito sério mas as palafitas também são problemas não é o habitar sobre pilares porque isso os holandeses fazem há muito tempo soluções com essa prática a questão é como essas coisas acontecem sem nenhuma digamos assim assistência técnica sobre isso e isso quando a água se expande nas bordas do rio que é um ou outro fenômeno ele vai levar há pouco tempo a gente viu aquela remoção da beira-mar de Brasília Teimosa que a cada ressaca do mar aquilo virava um uma coisa muito séria e as bordas do rio também então é preciso planejar contemplando essas áreas de natureza que vão acontecer de forma elástica dependendo do momento como o Marcos colocou dos eventos das chuvas torrenciais isso só piora mas ele precisa conviver a gente vai precisar conviver com o fenômeno da natureza de forma para se proteger e de forma para se adaptar e de forma para conservar essa própria natureza bom a gente vai fazer agora um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa até já estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco o tema de hoje do nosso programa é crise urbana e vulnerabilidade climática eu converso com Roberto Montezuma professor do curso de arquitetura e urbanismo da UFPE e com Marcos Silva professor do curso de oceanografia também da UFPE professor Marcos vou começar então esse bloco agora agora com o senhor lá no primeiro bloco do programa o senhor fez uma associação a isso que está nos acontecendo agora em 2022 com a elevação da temperatura aqui do oceano Atlântico aqui pertinho da nossa costa acho que alguma coisa em torno de 3 graus centígrados o senhor vai me corrigindo quando eu estiver sendo imprecisa por favor nas minhas informações na verdade duas perguntas uma porque o aquecimento e a outra pergunta além do aquecimento o Recife é uma cidade muito aterrada para suportar o crescimento populacional a cidade foi avançando sobre os mangues aí eu queria saber do senhor também se estamos pagando hoje um preço por esse aterramento boas perguntas Estela difíceis de resumir mas vamos lá a primeira é que a piscina quente do Atlântico é uma região que permanece quente durante todas as estações do ano a gente na região tropical tem poucas estações mas essa piscina quente ela não 3 graus é muito eu não sei te precisar qual é esse índice mas a gente está trabalhando em torno de 0,8 1 grau Celsius de temperatura elevada nessa anomalia e esse alerta das mudanças climáticas que é trazido pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas é um alerta de que a gente pode chegar num ponto de não retorno com a temperatura do planeta elevado de 1,5 grau então se a gente elevar a temperatura do planeta de 1,5 grau a gente vai ter a ocorrência cada vez mais frequente desses eventos que são catástrofes sejam tempestades sejam furacões sejam ciclones e isso é uma resposta do planeta frente ao aumento das emissões de gás carbônico então depois da revolução industrial a partir da revolução industrial a humanidade passou a queimar petróleo carvão mineral gasolina combustíveis fósseis gás natural para a produção de energia seja ela para o desenvolvimento das cidades seja ela para o transporte tá então é o principal emissor é a queima de combustível fóssel né o efeito estufa que é consequência dessas emissões é que tem feito e tem retido mais calor do sol né na atmosfera e esse calor tem aquecido o planeta lentamente dentro do século 20 até os dias atuais e a gente continua aumentando essas emissões né nenhum dos tratados de redução de emissão né que foi posto em papel foi cumprido até hoje então esse é o cenário que a gente tem vivido e a gente tem antecipado esses cenários né então o que eu pra fechar a pergunta a gente tem uma antecipação desses cenários de aquecimento né e a cidade por outro lado respondendo a tua segunda pergunta a cidade ela virou as costas para a água né então assim nós viemos de um desenvolvimento de uma urbanização holandesa que tem o olhar a partir das águas né e a gente virou as costas para as águas a gente virou a frente das nossas casas pra rua e deu as costas das nossas casas pros rios né e e essa é a nossa consequência atual né a gente tem tem visto isto é isso né então a gente precisa dar espaço devolver o espaço das águas tá então assim a gente precisa entender que Recife é a confluência de três grandes bacias como o Roberto bem colocou no bloco anterior né e a gente precisa olhar a cidade a partir desse dessa semiótica a partir desse desse olhar da água pra cidade aí professor Roberto vou te fazer então uma pergunta assim bem particular pegando aí o que o professor Marcos disse que nós viramos né as costas as costas pras águas Recife é uma cidade das águas e a gente se colocou de costas pra 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 essas águas aí pegando seus conhecimentos aí urbanísticos qual é o novo olhar que a gente deve lançar sobre o Recife especificamente como é que a gente deve ver esta cidade que tratamento deve ser dado as águas desta cidade muito boa pergunta Estela a gente não está no ponto zero né nós desenvolvemos aqui no convênio com a prefeitura o projeto Parca Barib e o Parca Barib exatamente por ser formado né principalmente por pesquisada multidisciplinar um projeto multidisciplinar com pesquisadores de vários campos do conhecimento mas assim com ações transversais e dentro dessas ações transversais a gente desenvolveu um conceito não é que chamaria-se o Parca Barib como sistema de parques ou seja e com isso esses espaços verdes esses espaços que já existem ou que precisam ser formados dentro da cidade eles podem se estruturar a partir de um sistema não é onde essa rede de parques ela é uma resposta a esse processo ele é uma adaptação da cidade a esse processo então o Parca Barib seria em torno 500 metros em torno de cada margem do Parca Barib estabelecíamos vamos supor assim um quilômetro em torno de 7 quilômetros e meio ou seja nós teríamos com 15 quilômetros depois isso aí teríamos uma área de envolvimento que pega da da várzea até o centro histórico da cidade então isso seria um grande parque onde as ruas os os espaços de convivência todos estariam articulados uma vez isso estabelecido e já começou o Parque das Graças é um exemplo disso o Jardim do Baobá é um exemplo disso e também a Praça Otávio de Freitas aquele memorial de medicina ali no Derbe também concluída é outro exemplo então não estamos falando de uma coisa abstrata nós estamos falando de uma ação concreta desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Danburgo e vários grupos de pesquisas nacionais e internacionais e a Prefeitura da cidade do Recife nós fizemos na universidade o ano passado um encontro internacional com a presença de vários professores inclusive o professor Marcos Cunha ligado ao Instituto das Águas de Amsterdã ligado com o Instituto de Veneza de Nova Iorque então já fizemos essa aproximação para nos juntar em busca de alternativas e o curioso Estela vimos que apesar desse conhecimento já existindo em outros lugares claro serem cidades mais ricas o fenômeno da globalização o fenômeno das mudanças climáticas colocou na mesa problemas muito parecidos então a saída não pode ser simplesmente uma saída local nem pode ser só uma saída geral ela vai ser que tem uma ação colaborativa ela precisar ser um observatório internacional de articulação e Recife está indo na frente nessa direção o professor Moacir Araújo nos autorizou ao final do evento internacional nos colocar que Recife a Universidade Federal para Pernambuco ela já se colocava como esse lugar de articulação também nessa experiência de colaborativa onde as cidades vão conjuntamente encontrar soluções próprias e soluções globais então isso foi muito positivo por isso que eu digo não estamos na etapa zero isso está posto esse evento colaborativo com a Holanda já acontece já completou 10 anos então é um campo fértil de experiências já acumulativo vai sair um livro agora sobre essas experiências essas três grandes experiências que aconteceram então a gente vê com muito otimismo um problema é claro com a sua dimensão seríssima que é essa outra frente marinha do Recife mas ela pode ser como discutimos com o professor Marcos ela pode ser um quarto parque ou seja Recife de fato pode se colocar como mundo nesse debate colaborativo internacional como a cidade parque do século XXI então nós temos problema temos mas a Universidade Federal de Pernambuco se coloca e é um e é um espaço por competência por direito por dever um espaço que se coloque arregaça as mangas para articular e colaborar com o futuro do Recife numa ação internacional local professor Marcos um minutinho para terminar o programa claro que venham as boas notícias agora vamos lá Recife fica praticamente no nível do mar e a gente falou do aquecimento do oceano Atlântico tem alta densidade populacional e acentuada desigualdade de renda vai dar a médio prazo vai dar eu vou ver eu vou ver um outro Recife um Recife que 129 pessoas não morram em consequência de chuvas extremas Estela dentro desse cenário dentro desse cenário de Recife de morros de planície e de região litorânea com praia precisa de um engajamento da sociedade e do poder público e a presença do poder público onde ele não está atuando nos diferentes cenários e nas diferentes demandas de tempo instâncias de tempo então seja emergencialmente seja em médio prazo seja em longo prazo é preciso planejamento mas é preciso presença do Estado não só depois da crise instaurada mas é preciso que o Estado vá lá e monitore e catalogue identifique e tenha planos de ações nesses nesses contando com essas janelas de tempo sabe tanto o emergencial agora de plano de contingência de retirada dessa população pra onde é que essa população vai mas como também de um planejamento a médio e longo prazo frente a esses cenários que vão se repetir a gente sabe porque as mudanças climáticas estão antecipadas inclusive e estão acontecendo então a gente vai ter mais e mais ocorrência de eventos como esse e é o que tem acontecido no mundo não é só em Recife é no mundo professor Marcos professor Roberto muito obrigada pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco e até uma próxima oportunidade grata e aí Legenda Adriana Zanotto